Olá pessoal, eu sou a Melara Úndia falando aqui, professora de língua portuguesa do Colégio Cosmorama E agora nós vamos falar sobre modificadores, né? Muitos alunos têm dúvida também sobre como utilizar os modificadores, para que servem, né? O nome já vem dizendo que são, né? Eles modificam, né? Eles vêm para modificar Mas como, professora, que eles vêm para modificar? Eles trabalham com adjunto adverbial, adjunto adnominal, aposto e vocativo, tá? Então é assim, eu vou tentar fazer um resumão para que a gente consiga entender como usá-los, né? O adjunto adverbial é aquele que trabalha com os adverbios, né? Como o nome já está dizendo E ele serve para dar uma informação a mais naquela oração que te passou a informação, né? Ficou uma coisa redundante, mas é só para você poder entender que o adjunto adverbial Ele vem para acrescentar, né? Tanto quanto o adjunto adnominal Vamos por partes que eu acho que vocês vão conseguir entender Né? E temos aqui No livro de vocês, página 49 São chamados de modificadores os elementos que alteram o núcleo nominal Incluem-se nesse grupo os artigos, numerais, adjetivos, orações adjetivas e apostos Ou os que trazem uma ideia de circunstância Que será expressa por um adverbio, locução adverbial ou oração adverbial Só para esclarecer, toda vez que eu falar de locução Vocês já sabem que são duas palavras que têm o sentido da classe, tá? Então quando eu falo de locução adverbial É quando eu tenho duas palavras que me dão sentido de uma só Que seja adverbio Temos aí Tais grupos assumem na sintaxe as seguintes funções Adjuntos, adnominais e apostos acrescentam informações ao nome Então aqui ele já vem esclarecendo, né? Um pouquinho sobre o adjunto adnominal e sobre o aposto E no segundo tópico aí temos os adjuntos adverbiais Que acrescentam informações ao verbo Então a diferença do adjunto adnominal para o adjunto adverbial É que o adjunto adnominal ele vem acrescentando informações a um nome E o adjunto adverbial ele trabalha acrescentando informações ao verbo Então vocês não podem esquecer disso, tá? Vamos lá Além desses elementos modificadores Veremos também nesta aula vocativo Que tem por objetivo identificar o interlocutor Não provocando alterações sintáticas em nenhum núcleo Essas quatro funções Adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo Compõem os dos termos acessórios da oração Então esses quatro tópicos que nós vamos passar aqui Eles são os termos de acessórios, né? Eles vêm para ajudar, para acrescentar São chamados de acessórios Pois podem ser retirados da oração Sem interferir na sintaxe No entanto, é importante observar que eventualmente Tais fatores atribuem valor semântico Ao termo com o qual se relacionam Podendo com a retirada ocorrer a perda De parte do sentido Vamos aos estudos dos termos acessórios Vamos lá Então vamos falar sobre o adjunto adverbial O que seria o adjunto adverbial? A gente sabe que o adverbio são as circunstâncias, né? E ele geralmente vem para dar um quê a mais aos verbos E os adjuntos, eles não vão ser diferentes Eles vão trabalhar com o verbo trazendo essa ideia a mais E aí no livro, na primeira coluna, no final da página 49 Nós temos a definição de adverbio, né? Minto, de adjunto adverbial Vamos lá São os termos que se ligam aos verbos Adverbios ou adjetivos Atribuindo-lhes circunstâncias com valor adverbial Como intensidade, modo, tempo e etc E aí de exemplo ele trouxe Ficaram na casa da vovó Na casa da vovó é o que está em negrito Por que ele coloca em negrito? Porque é a ideia de lugar atribuído ao verbo, né? Eles falam ficaram Mas ficaram aonde? Na casa da vovó Então é um adjunto adverbial Adjunto adverbial Adjunto adverbial de lugar, tá? É o local onde eles estavam Conversaram sobre educação Sobre educação também está em negrito Temos aí ideia de assunto atribuído ao verbo Então seria uma Um adjunto adverbial De assunto Porque está se tratando de algo, né? Porque vem da ideia de algo Estavam conversando sobre alguma coisa Na segunda coluna da página 49 temos Estava cansada Está sublinhado, né? Demais Que está em negrito Ideia de intensidade atribuída ao adjetivo Então Ela estava cansada Só que ela estava cansada Muito, muito cansada E para ela não utilizar O adverbio muito Ela colocou cansada demais Ok? Falou muito freneticamente Muito aqui nesse outro exemplo Está em negrito E freneticamente sublinhado Ideia de intensidade atribuída ao adverbio, né? Muito adverbio de intensidade Freneticamente é uma circunstância, né? Que aí vem acompanhado Então adjunto adverbial também Quando eles chegarem Quando eles chegarem, jantaremos Ideia de tempo expressa em forma de oração adverbial Atribuída ao verbo Não viva no passado Não sonhe com o futuro Concentre a mente no momento presente Buda, 566 a 483 a.C. Para descobrir qual a circunstância trazida pelo adjunto adverbial Basta fazer as seguintes perguntas No livro de vocês Eu lembro que na aula eu expliquei Que ele vem com uma sequência de dicas aí De termos que você pode substituir Para descobrir qual é o tipo de adjunto adverbial Que você está trabalhando, né? Aí temos o quando, onde, como, quanto, com quem, sobre o quê E aí ele vem trazendo esses exemplos Então assim, dá uma lida nessa página 49 Nessa sequência aqui, ó Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês Essa sequência aqui, tá? Que ela vai te dar a dica Vai esclarecer muitas coisas sobre prova com vocês também Caso, né? Que eu também não vou falar para vocês O que eu vou colocar de fato na prova Mas caso vocês tenham alguma dúvida Também é preciso vocês lerem isso aqui Para ficar tudo aqui, ó Guardadinho na mente, tá? Temos aí os exemplos abaixo, né? Confortavelmente Fernanda assistiu a sessão de estreia Ontem à noite com o namorado no teatro do shopping Né? O exemplo do sobre o quê É... Como assistiu confortavelmente Quando assistiu ontem à noite Com quem assistiu com o namorado Onde assistiu no cinema do shopping Então, as quatro perguntas foram respondidas Numa única oração Tá? Só para que vocês consigam entender Essa diferenciação aí Agora vamos falar um pouquinho Sobre o adjunto adnominal Que é aquele que acompanha o nome Os adjuntos adnominais São termos que se ligam a substantivos Atribuindo-lhes valor Determinando-os e modificando-os Aí, de exemplo, na página 50 Nós temos o seguinte Um homem que está sublinhado Alto, elegante e sincero Entrou na casa de chás E pediu um chá preto Então, homem e chá estão sublinhados Um, alto, elegante e sincero Estão em negrito E está relacionado ao homem Casa de chás Está em negrito E está relacionado ao local Onde esse homem estava E preto está relacionado ao chá Que também está sublinhado Então, só para vocês poderem entender Como que foi atribuída as informações Tá? Aí temos aí Os simpáticos Não, minto Um, alto, elegante e sincero São adjuntos adnominais Que caracterizam o substantivo homem Assim como o de chás Especifica o substantivo casa E preto Especifica o tipo de chá Então Vocês estão vendo que Né? Que dá uma característica Que expõe o que é O que ele está tratando aí Tá? Outro exemplo Os simpáticos frequentadores do clube Frequentadores estão sublinhados Resolveram participar do churrasco De final de ano Churrasco também sublinhado Quem eram os frequentadores? Os simpáticos, né? Como que esses frequentadores eram? Simpáticos E onde eles estavam? Os frequentadores eram do clube Então ele vem Trazendo as informações Relacionadas aos frequentadores A mesma coisa acontece com o churrasco, né? O que que acontecia no final do ano? O churrasco Então É uma informação atribuída a churrasco Que é um substantivo Tá? Vamos agora falar um pouquinho Sobre o aposto O que que seria o aposto, né? O aposto é usado para resumir Especificar Ou explicar Um termo da oração Quando há pausa Virá separado Na escrita por vírgulas Traveções ou parênteses Caso não ocorra a pausa Poderá seguir Sem pontuação Exemplos Paris A cidade das luzes É visitada durante o ano todo Então Por eu acrescentar essa informação De que Paris A cidade das luzes Entre vírgulas Eu já tenho um aposto explicativo aí Eu já estou te dizendo O que é a cidade O que é Paris, né? Como Paris é chamado A cidade das luzes Então só para vocês poderem ficar ligados nisso Comecei a ler o romance Cem anos de solidão Nesse caso A vírgula foi dispensada Por não haver pausa Cem anos de solidão Ele está dizendo de um livro, né? Um romance Que o sujeito estava lendo Uma das divindades mitológicas Apolo É considerado o deus da música O aposto pode ser classificado De acordo com o valor semântico Que estabelece em relação ao termo Ao qual se refere E aí Já falando disso A gente tem os tipos de apostos, né? E aí a gente tem um explicativo Que já está dizendo que é Ele explica alguma coisa De exemplo a gente tem A filosofia Estudo das questões fundamentais Ligadas ao homem Que está entre vírgulas É uma das disciplinas oferecidas Nas universidades públicas Então assim A partir do momento Que eu já estou explicando O que é filosofia Eu já tenho aí Um aposto explicativo Tá? E ela vai vir entre vírgulas O enumerativo É aquele que vai Enumerar Elementos correlacionados Com o elemento Com o qual se relaciona Exemplo Se for ser aprovado Numa prova Depende de muitos fatores Quais são os fatores? Você vai ficar na dúvida sempre, né? Quais são os fatores? Aí ele coloca os dois pontos E especifica Estudo Perseverança Determinação Dedicação E etc Ponto Resumidor ou recapitulativo? Já é o contrário do enumerativo, tá? Já começa com a sequência E fala o restante depois Entre vírgulas Vamos entender melhor isso aí Esse caso é o oposto do enumerativo Pois o aposto Resume ou recapitula Em uma palavra Ou os termos Com o qual se relaciona De exemplo temos Dedicação Perseverança Determinação Disciplina e foco Tudo isso É importante Para se obter êxito Em qualquer objetivo Então o enumerativo A sequência Vem no final E o recapitulativo Resumidor A sequência Vem no início Tá? Comparativo Já tá dizendo, né? Faz uma comparação Temos aí Seus olhos Vírgula Duas estrelas a brilhar Vírgula Fixaram em mim Dois segundos E isso foi o suficiente Então aqui a gente teve A comparação Dos olhos Né? Com as estrelas a brilhar Bem tranquilo Essa aqui Distributivo Explicita a distribuição Entre dois ou mais Citados Entre dois ou mais Termos citados Temos Cartola e Maria Bethânia São dois grandes músicos Aquele Foi um grande Representante do samba E esta é um dos ícones Da MPB Então ele fala Dos dois Na sequência Sem interligar Um termo Ou outro Ele não fala Cartola Aquele foi um grande Representante do samba E Maria Bethânia Esta é um dos ícones Da MPB Não Ele primeiro fala O nome dos artistas Especifica que eles foram Dois grandes músicos E depois diz A característica de cada um Tá? O aposto de oração Refere-se a oração O homem saiu às pressas Sinal de que estava atrasado Então assim É só para que Você dê um motivo Pelo qual ele saiu correndo Né? E o especificativo É aquele que Diferentemente dos demais Não apresenta pontuação É usado para individualizar O termo ao qual se refere Exemplo O escritor Jorge Amado Foi considerado Um dos maiores romancistas Da época Não tem vírgula Porque ele fala De uma forma objetiva Sem pausa nenhuma Ok? Vamos lá Cuidado Não confunda Adjunto adnominal Com aposto Por quê? O adjunto adnominal Ele vai me dar informações a mais Mas você vai entender Que é um adjunto adnominal É totalmente diferente do aposto Ó A dica é Caso seja Um substantivo concreto Observe-se o termo Dá nome Ao substantivo Ao qual se refere Se der É um adjunto